Com cheiro, música e até fogo, a empreendedora cria negócio de convite de luxo e fatura R$ 6 milhões. Professor Calazans, quem é esta pessoa e qual o segredo? E ainda mais, qual a relação deste fenômeno com o assunto de comunicação e oratória dos cursos do professor Calazans? Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e para mim vai ser sim um grande prazer comentar esse fenômeno dentro dos nossos cursos de comunicação e oratória. Quem é esta pessoa? Samara Costa. Nós não vamos aqui traçar um estudo prolongado sobre esta pessoa e também sobre esse fenômeno. Mas eu faço um convite para que você conheça Samara Costa nas redes sociais e estude esse fenômeno. Inclusive, nós vamos trabalhar esse assunto, trabalhar esse fenômeno nas oficinas dos cursos de comunicação e oratória do processo de ensino-aprendizagem com o professor Calazans. Vale a pena conferir. Vale a pena conhecer Samara Costa e este estudo de caso. Qual é o segredo? Como é que ela desenvolveu um produto e esse produto, se valendo daquela estratégia de cheiro, música e fogo, alcançou aquele sucesso de 6 milhões? Eu gosto muito de falar de estratégia. Qual foi a estratégia que ela utilizou? Bem, não temos a menor dúvida que ela soube comunicar o produto. Eis aí um grande segredo. E para comunicar esse produto, ela se valeu da concepção dos canais de comunicação. Comunicar o produto é sim um grande segredo. E quando eu falo dos canais de comunicação, é um assunto que nós exploramos em detalhes em nossos cursos, valendo-se dos tipos de pessoas, que são pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Ou seja, pessoas que aprendem mais ou interagem mais com o mundo com os olhos. Ela aprendem mais com aquilo que elas veem. Outras pessoas interagem mais com o mundo, aprendem mais, se comunicam com as outras pessoas mais auditivamente, mais com aquilo que elas ouvem. E as outras, os outros tipos de pessoas são pessoas sinestésicas, que aprendem mais pegando, cheirando, com o paladar. Ou seja, nós somos visuais, auditivos e sinestésicamente. Contudo, uma dessas características, elas sobrepõem. Então, as pessoas visuais, elas também aprendem e interagem com o mundo auditivamente e sinestésicamente. Porém, visualmente, é o fator predominante nesses tipos de pessoas. E quando Samara faz o produto e se vale desses recursos, ela alcançou com o cheiro as pessoas sinestésicas. Ela alcançou com a música as pessoas auditivas. E ela alcançou com o fogo as pessoas visuais. Eu não sei se conscientemente ou se inconscientemente, não sabemos dizer agora, vamos explorar isso em nossos cursos. Contudo, não há a menor dúvida, ela foi, sim, muito inteligente e se valeu desta técnica, desta estratégia, que é excelente para professores e todo e qualquer tipo de comunicador. Comunicar o produto, eu gosto muito dessa expressão, eu aprendi essa expressão com João Apolinário. Vale a pena conhecer João Apolinário, o CEO da Polishop, e também conhecer esse livro, que ele, com maestria, trabalha também os canais de comunicação. Também, em nossos cursos de comunicação e oratória, nós vamos estudar o fenômeno João Apolinário e como é que ele comunica o produtor sensacional. O canal de comunicação vale para comunicação, empreendedorismo, como nós acabamos de ver aqui, relacionamento pessoal entre pais, filhos, maridos, mulheres, esposas, namorados, noivos, no processo ensino-aprendizagem, muito, muito interessante a relação entre pais e alunos, professores e alunos, esse assunto, ele se aplica com uma forma muito contundente e proveitosa dentro do processo ensino-aprendizagem. Claro que isso está ligado a neuropsicopedagogia, neurociências, psicologia e também pedagogia, como se aprende e como se ensina. Na realidade, nós estamos aqui apenas apresentando esse tema. Em nossas oficinas, nós vamos trabalhar de uma forma mais ampla e profunda, para que alunos possam entender esse fenômeno dentro da comunicação, dentro da oratória, dentro do processo ensino-aprendizagem para professores, juristas, políticos e outros comunicadores. Então, nós vamos, nas nossas oficinas, trabalhar esse assunto. Então, nós recomendamos que os alunos estudem o fenômeno Samara, e aí sim, nós vamos adequar o que aconteceu dentro do escopo da neuropsicopedagogia e também dos canais da comunicação. Tem muito mais coisas interessantes dentro desse assunto e outros voltados a neurociências. Se você quiser saber mais, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você receba outras informações e outros vídeos. Sua atitude define a sua altitude. Boialto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que esse aqui é apenas um sinal daquilo que nós vamos estudar. Isso aqui é uma dica para que os nossos alunos estudem esse caso, para que nós possamos debater nas nossas aulas práticas, nas nossas oficinas. Um abraço e tudo de bom.